Oi Gabriel, finalmente estamos ao vivo! Olá! Gente, desculpa esse pequeno atraso, deu um pequeno problema técnico, mas já está tudo certo, podemos começar. Gabriel, como vai? Tudo bem? Oi, tudo bem? Como você está? Oi pessoal, como estão? Certo, gente, manda aqui no chat, vamos aguardar só mais um minutinho, pessoal entrando no Webinar 1, enquanto isso, conta aqui para a gente de onde vocês estão assistindo o nosso Webinar, de qual estado ou provavelmente de qual país do mundo, será que temos uma presença internacional igual a Gabriela? Estou curiosa, estou falando em Portugal no momento, será que tem alguém de Portugal? ou de fora, né? Ou de qualquer outro país. Ó, estão mandando já, Gabriela, você está vendo? São Paulo, Mato Grosso, Bahia, Rio de Janeiro, Salvador, Minas Gerais, ó! Minas, eu sou de Minas, moro fora, mas sou do interior de Minas. Ah, tem gente de Minas, Pompeu, Pernambuco, Maranhão, Viçosa, Maranhão, ó, parte da minha família é maranhense, então também conheço bastante Maranhão. Legal, eu cheguei morada, o primeiro ano que eu cheguei, quando eu cheguei no Brasil, foi em São Luís de Maranhão, eu adorei, viu? Sério? Curiti bastante. Ai, que maravilha, é linda a cidade, né? Encantadora. Sim, maravilhoso. Conhecida como Ilha do Amor também, eu acho maravilhoso. Ai, que legal. Então, Gabriela, eu acho que já podemos começar, estamos atrasados um pouquinho, mas está tudo certo. Gente, hoje nós vamos bater um papo incrível com a Gabriela, vamos falar sobre a profissão super promissora e o tema de hoje, 15 dicas para iniciantes na área de social media. Olha que legal! Mas antes de tudo, a Beatriz está mandando que travou, mas eu acredito que está tudo certo. Manda aqui no chat, gente, se está tudo certo, você está me ouvindo, está ouvindo a Gabriela, se vocês estão vendo a gente, qualidade de som de vídeo está ok, podemos continuar. Tem um só para te avisar, Gabs, tem um pequeno delay entre a nossa conversa e o chat, provavelmente uns quatro segundinhos. Está tudo certo, olha, esse que já avisou. Legal, vamos continuar. Galera, não esqueça de pegar caderno e caneta que hoje a Gabriela vai arrasar e dar bastante dicas incríveis. Dicas incríveis que com certeza você depois vai conseguir aplicar na prática para o seu futuro trabalho. Vamos lá, e conta aqui um pouco antes de tudo para a gente, se você já trabalha ou estuda, o que vocês estão fazendo da vida, no final das contas. Só para a gente descobrir quem são vocês, certo? Enquanto isso, enquanto a Gabriela está lendo as respostas para mim, eu vou apresentar a nossa escola bem rapidinho. Somos escola online das profissões digitais Mentorama. Hoje em dia nós temos mais do que 3 mil alunos. E também estamos prontos para oferecer para vocês nossos futuros alunos. Quero pensar, sim, mais do que 40 programas de ensino divididos em 4 direções de estudo. Então, por isso, estamos oferecendo o formato de treinamento exclusivo, a revisão especializada de tarefas de casa e suporte contínuo ao aluno. Garantimos a qualidade. E, gente, fique até o final, porque nós vamos lançar os descontos incríveis. Então, fique até o final, que vai ser muito massa. E qual é a sua expectativa com este webinar, gente? Manda aqui no chat. Estou vendo que você já está contando para nós sobre a sua trajetória de trabalho profissional, o que vocês estão fazendo. E aí, compartilhe a sua expectativa deste webinar. Com certeza, se vocês estão aqui, tem um sonho, um objetivo. Então, conta aqui para a gente, que também estamos super curiosos. Enquanto isso, eu queria mostrar para vocês esse slide, que acho super importante, porque nós chamamos de Mentorama. Porque mentor, mentoria, certo? E os nossos mentores e mentores não somente são as pessoas que têm experiência na área da pedagogia, mas as pessoas que colocam mão na massa todos os dias e trabalham nas maiores marcas brasileiras e internacionais também. Olha essas empresas. Yoase, Yoase, PicPay, Vivo, iFood, Loft, EA. É muito, muito mais, gente. Olha que legal. E também, o que você ganha participando do webinar? Eu já vi alguém perguntar sobre certificado. Já vou contar. No final do webinar, nós vamos ter a parte das perguntas e respostas. A Gabriela vai tentar responder todas as perguntas e tirar os dúvidos de vocês, no máximo. Você vai ganhar um certificado de participação para dar aquele gás no seu currículo. Então, fique no final, que eu vou liberar só na parte das perguntas e respostas. E nós vamos ter chuva de descontos no final deste webinar. Então, mais uma vez, fique até o final, que vai ser super útil. Mas, como as vagas são super limitadas, você já pode aproveitar e reservar a sua vaga. Prestar atenção no chat que vai aparecer, é o botão promocional. Você já pode clicar e reservar a sua vaga. Lembrando que você não vai ter compromisso nenhum com a Venturama. Você não está comprando nada. Está tudo certo. Você somente está garantindo a sua vaga na promoção. Na promoção que é simplesmente incrível, gente. Fique até o final. Meu nome é Anastácia Martins. Eu trabalho na Venturama. Vou hoje ajudar a Gabriela aqui com este webinar. Estou super ansiosa e feliz. E a nossa apresentadora de hoje, eu estou vendo no chat que já tem galera que te conhece, Gabriela. Gabriela, estou passando a palavra para você. Vamos lá com o seu conteúdo. Bora lá. Vou compartilhar a minha tela aqui, tá bom, gente? Sim. A gente vai nos combinar antes de tudo, que é a parte das perguntas e respostas no final. Mas se eu vou ver uma pergunta ligada ao slide que você está mostrando, aí eu vou te interromper, tá? Perdão. Claro. Fique à vontade. Mande perguntas no chat aí para a gente ir conversando, tá? Beleza. Então, bora lá. Deixa eu compartilhar a minha tela. Deixa eu voltar no início da apresentação e bora. Bom, o tema do webinar, vocês já sabem. Só para confirmar, está todo mundo vendo, né? Tudo certo? E vou começar a me apresentar um pouquinho. Bom, meu nome é Gabriela Mendes, mas todo mundo me conhece mais como Gaps mesmo. Eu sou designer e social media há seis anos. Sou fundadora da Gaps Agency, que é uma agência criativa que oferece serviços de design e social media. E talvez, né, quem me conhece, conhece pelo perfil da agência. E eu sou graduada em art e design pela Universidade Federal de Vídeo e Fora e pós-graduada em marketing digital para mídias sociais pela UnBH. E a minha trajetória com social media começou um pouco, na verdade, como acaso. Eu estudei art e design, né? Essa foi a minha graduação. Mas no meu primeiro estágio, quando eu ainda estava na faculdade, eu fui contratada como designer numa distribuidora de cosméticos. Porém, era uma empresa muito pequena. No escritório tinha eu, mas dois funcionários da empresa. Ou seja, não tinha setor de marketing, não tinha setor de design. E aí eles falaram, então, você também vai ter que gerenciar nossas redes sociais. E entrei em um leve pânico, senti no momento, mas eu descobri com essa primeira experiência que eu gostava muito de pesquisar a pauta de produção de conteúdo, de escrever, de trabalhar mesmo com redes sociais. E aí, nesse momento, eu decidi que eu queria estudar mais sobre marketing digital, porque eu queria seguir essa área também profissionalmente. Foi aí que eu decidi também que a minha pós seria em marketing. E esse foi o pontapé inicial, foi o momento que eu decidi a seguir essa área. E ao longo desses anos de experiência profissional, eu trabalhei como freelancer também. Eu agora estou empreendendo através da agência. E então, assim, a minha maior parte, a maior parte da minha experiência é trabalhando de forma independente. Eu vi que alguma galera já respondeu que é freelancer aí. Então, a maior parte da minha experiência é dessa forma. Então, as dicas que tem esse recorte, mas eu selecionei algumas dicas que vão servir tanto para você que queira trabalhar com social media, seja, né, com CLT, procurar um emprego numa empresa ou numa agência, tanto você que queira ser um autônomo, você que queira ser freelancer. Então, eu vou dar esse recorte e acho que já podemos passar para as dicas. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vocês estão vendo? Ok, deixa eu voltar para... Assim vocês veem a plataforma. Várias telas, estamos vendo agora. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Eu queria ver o chat também. Para ir conversando com você, mas tudo bem. Então, vamos começar dos básicos, né, do início. Então, o que que faz um social media? Assim, de uma forma muito, mas muito simplificada, o social media é quem faz post nas redes sociais de uma ou mais empresas. Mas qualquer pessoa que, né, fica a maioria de vocês, se responder que estão já estudando, estão iniciando na área ou tem curiosidade sobre a área, vocês sabem que não é nada simples, né? Que não tem nada de simples nisso. O social media, ele é responsável pela estratégia, pelo planejamento, produção de conteúdo, análise de métricas, basicamente, é a gestão completa de uma rede social. E hoje em dia tem uma importância muito grande no mercado, porque para qualquer empresa que queira se lançar no mercado, que queira ter uma presença digital, ela precisa estar nas redes sociais, porque as redes sociais fazem parte da vida das pessoas, que são os consumidores, e é por meio das redes sociais que essa empresa pode criar relacionamento com seu público-alvo, pode se tornar mais conhecidas, pode educar seus clientes, vender mais e etc. E é o profissional social media que vai ser responsável por esses processos. Então, basicamente, ter um social media é essencial para qualquer empresa. E quais que são as opções de trabalho, as formas de trabalho? Bom, temos CLT, freelancer e empreendedor. Como eu disse, eu já passei por essas três fases, eu já trabalhei CLT, depois dessa minha experiência do estágio que eu tive na faculdade, eu trabalhei em mais três empresas, que foi CLT, e isso já foi em Belo Horizonte, quem é de BH também dá um oi aí. E eu passei por essa transição de CLT para freelancer full-time, que foi um momento que eu já trabalhava como autônoma, eu tinha contrato com diferentes clientes, e aí agora, no momento, sou empreendedora, né, que tem uma agência, tem uma equipe de pessoas que trabalham comigo também. Então, se vocês também tiverem curiosidade para saber mais sobre como que foi essa transição, que eu vi também que muita gente está estudando, inclusive está em outra área, mas a gente pode conversar sobre isso depois na parte de perguntas e respostas, se quiserem mandar agora, enfim, se a Ana quiser já mandar alguma pergunta, se tiver. E, bom, vou falar mais um pouquinho sobre cada um deles. O CLT, normalmente, você trabalha numa agência de design, ou de social media, de marketing, ou para uma empresa, não precisa ser, né, dessas áreas, pode trabalhar, por exemplo, para uma confeitaria e ser social media de uma confeitaria. E aí, no caso, a carteira assinada. Como freelancer, você pode ter um contrato com uma única empresa, mas você não tem um vínculo empregatício de carteira assinada, você pode ter um único contrato, ou você pode ter vários contratos com diferentes empresas. E como empreendedora, normalmente, você tem uma agência, né, de social media. E agora, falando um pouquinho das habilidades, né, que são necessárias para ser um social media, eu diria que é bastante amplo. Tem muitas coisas mesmo que um social media precisa ter. É uma profissão que exige muita versatilidade do profissional. Então, boa comunicação verbal e escrita é essencial. Obviamente, o domínio de plataformas e redes sociais, organização e planejamento, criatividade, conhecimento de marketing, e etc, e etc, e etc. E eu vou falar em formas de dicas algumas dessas habilidades que a gente precisa ter, e vou me aprofundar um pouquinho mais nessas questões. Então, vamos passar para as dicas agora. Bom, primeira de todas, eu acredito que essa seja uma... na escritude e esteja sempre atualizada. É uma coisa que acontece, né, em várias profissões, na maioria das profissões, você tem que se manter em constante estudo. Porém, na área de social media, o ritmo das mudanças é absurdo. As coisas são muito, muito dinâmicas. Então, para mim, é impossível ser social media e não estar sempre buscando atualizações, ou estudar sempre. E não são só as plataformas que mudam, né? A gente sabe que o Instagram está uma loucura ultimamente, são várias atualizações, o Tio Zou que está gerando aí, fazendo várias mudanças. E, então, isso já é, né, uma questão que a gente tem que se manter atualizado, ou, por exemplo, as novas redes sociais que estão surgindo, a gente tem que ir se adaptando. Mas não são só as plataformas e as redes sociais que mudam. O comportamento do consumidor, por exemplo, pode mudar. Então, se você está atendendo um cliente e ele tem o público-alvo, tem um certo tipo de comportamento, e aí, dois anos depois, um ano depois, pode ser que mude. Então, você tem que estar sempre atento a essas questões. E não é uma tarefa fácil, né, porque, além de trabalhar diariamente aquela rotina de trabalho, a gente tem que ter esse momento de estudo, de atualização. E algumas dicas que eu tenho para você se manter atualizado, é, bom, primeiramente, cursos online. Tem a mentorona, por exemplo. Workshops, tanto presencial, né, quanto online, normalmente presencial. Então, ler livros, ler blogs e newsletters, assistir vídeos no YouTube, acompanhar canais da área, ou se atualizar nas redes sociais, né, seguindo perfis de profissionais da área. Então, tem o Instagram, Twitter, LinkedIn, não importa. Todas essas redes sociais têm conteúdo de qualidade, basta seguir profissionais da área, profissionais sérios. Você pode ouvir podcasts. Inclusive, essa é uma das minhas formas preferidas de me manter atualizada depois das redes sociais e das newsletters, que são as minhas preferidas. Eu amo muito podcast, porque eu trabalho muito com criação também, né, como eu disse, eu tenho formação em design. Então, tem muitos momentos que eu estou criando post, alguma identidade visual, e aí eu gosto de ouvir o podcast, porque eu acho que me deixa mais criativo ouvir vozes e ir sobre um assunto que eu gosto, um assunto que eu estou estudando. Então, eu recomendo super podcasts. E conversando com outros profissionais da área. E essa última dica aqui de conversar com profissionais da área, essa era uma questão que eu tinha muita dificuldade no início da minha carreira, porque a maioria dos meus amigos são de outras áreas, são de outras profissões. e quando eu mudei, decidi morar fora do Brasil, eu não vim diretamente para Portugal, eu fui para a Polônia, eu morava na Polônia antes, e encontrei o mesmo problema. Além dos novos amigos que eu fiz lá, eles não eram da área, e ainda tinha a barreira da língua. Eles falam polonês, eu conseguia me comunicar em inglês, a maioria comunicava em inglês também, mas era um problema. Eu não conhecia pessoas da área, eu sentia muita falta de ter essa troca. E aí, quando eu abri a agência, que foi no ano passado, no início do ano passado, eu comecei a conhecer a gente da área, foi pela internet mesmo, mas é uma galera que eu já criei um relacionamento, tenho uma amizade. Então, se você tem esse mesmo problema que você não conhece, seus amigos não são muito da área, você pode buscar esse apoio, essa conversa online mesmo, nas redes sociais, ou eventos como esse, e fazer network, conhecer pessoas através desses locais. Ok, eu vou te interromper agora, porque a galera aqui está super curiosa, está pedindo você indicar alguns podcasts que você está curtindo. Ah, eu posso? Eu vou até abrir aqui o meu Spotify, porque eu sou muito ruim de lembrar assim na hora, tá, gente? Mas eu vou abrir aqui. Uma dica que eu posso dar, que é mais fácil de vocês verem a lista, no meu perfil, que é arroba Gaps Agency, tem uma... No link, não vai ter no link da bio, mas eu posso abrir aqui. Mas se vocês procurarem Gaps Agency no Spotify, tem uma playlist que são só de podcasts para pessoas que trabalham com criatividade, que são podcasts que eu gosto de ouvir, enfim, porque eu acho que uma pessoa que trabalha com criatividade, é importante você também consumir outras coisas, não só conteúdo da sua área, inclusive eu vou falar sobre isso mais para frente. Mas, bom, vou falar um pouquinho, vou falar os podcasts que eu gosto. Tem o Podcree, é P-O-D-C-R-E, que é do Lucas Morello e do Tiago, esqueci o sobrenome dele, é o do Tira de Papel, um perfil bastante conhecido. É bem legal, é sobre criatividade, sobre... Será que você pode copiar aqui no Shade Gaps? Porque a galera não está entendendo muito. Deixa eu ver aqui. Deixa eu sair só do compartilhamento aqui. Bom, vou mandar aqui, tá? A lista. Tem o... Esse primeiro que eu falei. Tem... Tem o Bom Dia, Óbvios, que não é um podcast sobre a área, mas é um podcast que discute muitas questões da vida, em geral. Então, eu acho que vale a pena. E a Óbvios também é uma plataforma que compartilha conteúdo, conteúdos incríveis. É uma ótima plataforma para se inspirar em formato de conteúdo, tipos de conteúdo, como criar relacionamento com a audiência, como criar posts virais. Alguém está indicando a Noia Minha, da Camila. Também adoro. É muito bom. Da Camila, tem também o Calcinha Larga, que é ela, da Tati Benato, Bernard, na verdade, mas a Camila também participa, a Ellen. É mais um podcast de conversa. Mais voltado para o público feminino, mas também é muito divertido, é muito engraçado. agora voltando mais sobre a questão dessa área, tem um podcast que não é mais atualizado, mas era legal também, que é o da Moving Girls. Não estão atualizando, eles deram uma paralisada, mas é um podcast que tem muita coisa, já tem alguns episódios lá, acho que é o 5 agora que eu vou dar, tem o podcast também da, deixa eu ver aqui o nome, da TudoOr, sobre empreendedorismo, sobre redes sociais, tem o Offless Talk, gente, estou indo aqui na minha lista, então tem muita coisa. Eu vou passar mais alguns aqui. O Offless Talk eu gosto bastante porque é sobre trabalho remoto, e eu trabalho remotamente desde 2018, que significa que eu trabalho de casa e posso levar meu trabalho para qualquer lugar, por isso que isso me permitiu morar em outros países. Deixa eu ver se tem alguém comentando, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ah, tem um de design, não sei se vocês estão tão interessados, acho que sim. Vou passar um de design, que é bem interessante, já perdi o número que eu estou, não sei se é o 6 ou o 7, mas vou passar aqui. Diagrama. E deixa eu ver se tem mais algum. Tá, os outros que eu tenho na minha lista são de outros assuntos. Ah, tem o Freelatalks também. são de outros assuntos, mas eu acho interessante você ter interesse em um universo diferente, porque isso agrega para a criatividade, isso enriquece o seu trabalho. Obrigada. Mas enfim, acho que já passei bastante. Vamos continuar aqui, deixa eu voltar para a apresentação. Opa, peraí, deixa eu compartilhar minha tela antes. Ah, quem falou design, amo, também, amo design. Deixa eu voltar. Tá, pronto. Então, acho que por aqui, né, a gente já pode avançar. Segunda dica é, não fique só na teoria. Eu vi que vocês, muita gente respondeu que está estudando, e deixando claro que é muito importante ter esse momento de cair dentro dos estudos, de fazer os cursos, seja presencial, seja online, de ler muito livro, é essencial, mas nessa área, é muito importante você colocar em prática. A maioria dos cursos nessa área já tem a parte prática, né, porque realmente é inviável você ficar só na teoria. Mas o que eu quero dizer aqui é realmente tentar colocar isso em prática de uma forma que você esteja atendendo um cliente. Eu não acho recomendável esperar ter o primeiro emprego para aí sim pensar como é que você vai aplicar o que você aprendeu. Então, faça muitas atividades práticas durante esses estudos, e isso vai de acordo, eu vou emendar essa dica com a próxima dica, porque eu acho que tem tudo a ver. Que é o monte, seu portfólio. fictício ou não. Peraí, deixa eu não vou adiantar aqui, não. Por que que é importante fazer, focar nessa prática? Porque durante a prática que você vai, vão surgindo novas dúvidas, que você vai sentindo como é que é a rotina real do profissional, e realmente você vai entendendo como que você pode, como você pode criar sua rotina de trabalho, seus processos de trabalho, como você pode vender o seu trabalho. E, bom, para você vender o seu trabalho, eu não digo necessariamente só se você trabalha como freelancer. Se você também é CLNT, você tem que vender seu trabalho, você tem que se vender. Então, você tem que montar um portfólio. Para você ser contratado como social media, você tem que ter um portfólio. Vão te pedir isso. E para quem está iniciando, isso pode ser uma coisa muito difícil, né? Porque você não tem a experiência profissional. Mas um portfólio não precisa ser feito de clientes reais, de projetos reais. Você pode colocar os projetos que você realizou, por exemplo, durante o curso, durante a faculdade, ou você pode criar um projeto fictício do zero. E aí você cria um briefing, por exemplo. Você pode fazer a estratégia de produção de conteúdo para uma confeitaria. Mas, antes de colocar em prática, você vai pensar. Tá, essa confeitaria pode ser, ok, uma confeitaria no centro de São Paulo, uma confeitaria gourmet com doces sofisticados. O público-alvo são pessoas da classe A, classe B, são pessoas que buscam doces com ingredientes mais selecionados, ingredientes naturais. Enfim, montam um briefing e cria toda a sua produção, toda a sua estratégia de conteúdo e coloca no seu portfólio, deixando claro que é um projeto fictício. Mas eu acho importante fazer isso porque é muito importante ter um portfólio porque isso demonstra que você sabe aplicar o que você aprendeu. e se você não quiser ir para o projeto fictício, se você realmente quiser ter a experiência de ter um cliente, você pode começar buscando dentro do seu círculo de amigos ou familiar. A maioria das pessoas conhece alguém que empreende, né? Seja um... Pode ser uma tia que faz salgados, por exemplo. Pode ser um amigo que está abrindo uma loja de roupa online no e-commerce. Você pode oferecer seus serviços. Ofereça seus serviços para quem você conhece. Esses são provavelmente que serão seus primeiros clientes. E é isso. E monte o seu portfólio. Vou dar umas dicas de onde você pode montar esse portfólio que também é uma dúvida que sempre aparece. O primeiro de tudo você pode ter o seu site próprio que você pode fazer no WordPress, no Adobe Portfólio, no Mix. Tem várias outras plataformas onde você pode criar seu portfólio. Você pode ter no famoso Behance, que todo mundo conhece, também é da Adobe. No Instagram também, que todo mundo conhece, ainda mais conhecido. Ou em PDF. E em PDF, aqui eu quero dizer realmente um documento em PDF. Você pode selecionar os seus melhores trabalhos e montar em PDF. Aí você pode incluir uma página se apresentando, falando da sua formação, falando um pouquinho o que você está buscando em questão de oportunidade de emprego, suas formas de contato. E o legal do PDF é que dá também para você enviar por e-mail. Então, se você está se aplicando para uma vaga de trabalho, normalmente se aplica por e-mail. Então, você anexa seu portfólio em PDF ou manda pelo WhatsApp se você está buscando clientes como freelancer. E também dá para enviar como link. Só você subir o PDF no Google Drive ou qualquer outra plataforma semelhante e enviar o link. E é importante deixar claro também que o portfólio não se trata de quantidade. Você não vai colocar todos os seus trabalhos, você vai colocar os melhores trabalhos. É melhor ter dois trabalhos, dois dos seus melhores trabalhos do que ter dez trabalhos medianos ou desses dez trabalhos, um é muito bom e os outros são medianos. Coloque trabalhos de qualidade. Faça uma seleção, uma boa seleção. E não demore para criar seu portfólio porque fugir disso. Bom, passando para a próxima dica é seja organizado. Bom, ser social media significa lidar com uma enxurrada de informações diariamente. E por isso, a gente tem que coletar informações, armazenar e organizar tudo isso de alguma forma. Se a gente não tem um sistema para organizar essas informações, vira uma bagunça e isso vai influenciar a sua rotina de trabalho de uma forma negativa, obviamente. Fora que isso não passa muito profissionalismo. Muitas vezes, na maioria das vezes, o social media ele é responsável pela gestão de mais de uma rede social, ou seja, você tem que gerir o Instagram, Facebook, LinkedIn e de mais de uma empresa. Então, se você não tiver uma organização, é realmente um pensador. Você não vai conseguir trabalhar de forma eficiente. Então, é muito, muito importante ser organizado e se você está preocupado que você não é uma pessoa tão organizada, dá para aprender. Dá para criar masternates, dá para criar processos, enfim, mas é uma habilidade que tem que ser desenvolvida para a realização desse trabalho. Próxima. Ana, você quer falar agora? Tendo meu microfone, sim, vamos fazer uma pequena pausa enquanto isso pode tomar água. mais água. Certo, vamos lá, gente. Vamos bater papo aqui rapidinho. Você já tem ideia, então, a Gabi já falou algumas coisas sobre a profissão de social media, etc. Manda no chat o que você acha, o que o profissional de social media o SMM Marketer está fazendo, qual é a ocupação dele, tá? Manda no chat. E a gente vai resumir aqui. Quem está nas redes sociais hoje em dia? Com certeza todo mundo. Então, todo esse espaço tão grande que nos acompanha diariamente é o local de trabalho de um profissional de social media. Então, tem espaço para caramba para trabalhar, porque hoje em dia todo mundo usa Instagram, não tem como. Igual a Gabi falou, a sua tia que faz salgado também precisa Instagram para divulgação. Hoje em dia, essa divulgação boca a boca não funciona mais como é que a gente tem a rede social. E todo mundo está usando e espaço realmente cabe todo mundo. E também gostaria de mostrar alguns fatos super importantes para vocês, falando mais uma vez que a profissão de social media é uma profissão super moderna e muito promissora. E a demanda vai crescer ainda mais e mais. E segundo uma pesquisa realizada pelo LinkedIn, a área esteve em primeiro lugar no ranking das 15 profissões mais promissoras para 2020, mas com certeza vai aumentar. E hoje nós vamos divulgar o conjunto de cursos que estão dentro da profissão social media. O profissão é tipo como trilha educacional. O curso também é um produto super bacana, mas isso aqui profissão é conjunto de curso. Vou mostrar para vocês rapidinho os mentores da profissão. Todas as pessoas são super conhecidas da área, trabalham para as maiores empresas brasileiras. E também queria mostrar para vocês rapidinho como está organizado o processo educacional dentro da Mentorama. você vai assistir as aulas que são pregravadas, significa que você não vai precisar mudar a sua rotina diária para aprender uma coisa. E também cada módulo tem a tarefa prática, significa que a Gabs, inclusive também você já falou maravilhoso, que não adianta só pegar a teoria, que prática é tudo, é vida, né? Então, cada módulo tem tarefa prática, então, todo conhecimento teórico que você vai buscar com as aulas você vai conseguir aplicar na prática. e também você nunca vai se sentir abandonado porque você vai ter o apoio do mentor que vai te guiar ao longo dos seus estudos explicando o que está certo, o que está errado, como é que você pode melhorar a qualidade do seu trabalho te dando feedback o tempo todo. E no final você vai preparar o projeto de conclusão que vai entrar no seu portfólio, que o portfólio é super importante, eu acredito que vocês já entenderam. Também vou mostrar para vocês rapidinho a nossa plataforma, a plataforma da Mentorama, onde você assiste as aulas, faz as tarefas de casa, falam com os outros alunos e também nós temos a nossa equipe de suporte que também é super importante, como é que é o mundo digital, é tudo é meio novo, sempre tem gente que tem a pergunta, ah, o que eu faço? Não consigo assistir, não consigo mandar tarefa de casa. para isso, não temos a equipe de suporte, as meninas sempre estão prontas para ajudar, tirar as dúvidas e resolver o seu problema de uma forma super rápida e eficaz. Então, vamos lá, além do que a gente está vendendo os cursos online, mas sempre tentamos trazer para você algo presencial, porque também, inclusive, a Gabs já falou que comunicação é a chave de ouro, é muito importante você se conectar com gente que tem os mesmos objetivos, os mesmos sonhos, porém, nós temos comunidade, é um grupo para você se inspirar, trocar as ideias, aprender mais, trocando o feedback, igual você está fazendo agora, só que dentro do grupo dos alunos da Minuturama. Então, quem sabe se um dia você vai desenvolver o projeto juntos? Então, gente, a proposta de hoje é maravilhosa, vou revelar os valores daqui um pouco mais para frente, mas, enquanto isso, você já pode aproveitar e garantir a sua vaga, porque o desconto de hoje é um spoiler, é surreal, então, você já pode clicar no botão e garantir a sua vaga na promoção que as vagas são limitadas. E também, uma notícia super bacana, além do desconto incrível, os cinco primeiros inscritos ganharão um curso de valor igual ou inferior, então, gente, corre um clique no botão, que a oportunidade de hoje é massa. Gabs, estou passando a palavra de volta para você, vamos continuar com o seu conteúdo. Bora. Gente, enquanto isso, enquanto isso, eu quero pedir, vocês que estão assistindo a gente, mandem um comentário, o que vocês atraem mais na profissão de social media, o que parece mais interessante, atraem? Que isso vai ser super interessante para mim, para a Gabriela, que preparou esse conteúdo com muito cuidado para vocês. Boa pergunta. Eu vou só responder uma pergunta que mandaram no chat, que é sobre as ferramentas de organização. Beleza. Eu vou mandar as que eu conheço. As que eu uso realmente são três, que são o Trello, o Notion e o Google Workspace. Para quem não conhece por esse nome, o Google Workspace é documento doc, planilha, apresentação, o Drive, que é onde você sobe arquivos, o e-mail, enfim, todos esses serviços do Google, eu uso todos. Uso o Google Calendário, uso o Google Meet, que é para fazer reuniões. Então, esses três são os que eu uso, mas eu conheço também mais dois. Bom, três que são os que eu uso diariamente, mas tem o Asana e o Run Run It, nunca testei, mas são plataformas muito conhecidas também. E em relação a plataformas de programação de posts, que eu vi que a galera também mandou, eu uso o Etos, mas também tem o Emlabs, que é muito famoso, também tem boas recomendações. E tem o Creator Studio, que é do Facebook, que no momento também estou usando bastante, comecei a usar mais. Esse é só, vou digitar aqui, acredito que é, se vocês procurarem assim no Google, vocês acham, eu não sei muito bem como que é o link, porque já fica aqui salvo nos favoritos. E é isso, vou voltar para a apresentação, podem, vão mandando mais perguntas, e depois eu volto aqui para responder, ou a Ana me faça. Tá bom? Aham. Vamos ter. Tô de olho, gente. Pergunta aí, gente. Bom, quinta dica é, saiba planejar. Organização e planejamento, né, tem a ver, mas não são a mesma coisa. Você ainda, só para avisar, você ainda não compartilhou a sua apresentação. Ah, desculpa, esqueci de compartilhar. Obrigada pelo lembrete. Vamos lá, agora foi. Ainda não foi nada, não foi. Não, gente. Você tem que parar, embaixo tem botão parar, aí você tem que colocar tudo de novo, parar a apresentação e colocar a sua de novo, ou até parar a minha para facilitar. Agora tenta colocar... Vai carregando? Foi? Não, não foi. Tenta colocar F5, qualquer coisa, para recarregar a página se não está dando certo. Tá. Vamos aguardar só um minutinho? A gap já está de volta. Vamos ver se agora vai. Agora vai, sim. E, olha, foi. Bom, então, quinta dica, gente, saiba planejar. Vou falar de novo o que eu falei. Organização e planejamento têm a ver, mas não são a mesma coisa. Planejamento é antecipar ações, um conjunto, né, de ações. E, basicamente, não há planejamento, criar estratégias e conteúdos sem planejamento. Até porque cada post que você faz no Instagram, por exemplo, é baseado em alguma estratégia que você definiu antecipadamente por um período de tempo, né, para ser aplicada por um período de tempo. E essa estratégia foi baseada, levando em consideração a persona, o coalto, né, da empresa, os objetivos, a linha editorial, etc. Ou seja, tem que planejar. e não tem como mesmo fugir disso. Eu realmente acredito que planejamento é a chave para ser um bom profissional e ter uma rotina produtiva. E se você, se você, pensa comigo, assim, se você não consegue planejar o seu dia, sua rotina de trabalho, como é que você vai conseguir planejar a gestão de mais de uma rede social, de uma empresa, ou mais de uma rede social para várias empresas. Então, realmente, planejamento é essencial, assim como organização. É uma duplinha que tem que andar juntas. E, de novo, são habilidades que dá para adquirir. Eu, naturalmente, não sou uma pessoa muito organizada, de planejamento e de ter rotina, mas são coisas que eu aprendi a partir do momento que eu virei freelancer, eu tive que aprender porque eu virei minha própria chefe. Não tem ninguém ali mandando, falando que você tem que fazer toda hora. Então, você tem que ter essas habilidades. E mesmo se você for trabalhar em CLT, você tem que gerir as suas tarefas. Então, é impossível não saber, não ter habilidades de planejamento e ser social media, na minha visão. E um adendo, é muito importante seguir o planejamento. também não ser muito rígido, porque essa área é muito dinâmica. Então, muitas vezes, é necessário alterar o planejamento que você fez, planejamento de conteúdo, para inserir uma pauta que está sendo muito comentada no momento, por exemplo. Então, siga o planejamento, é importante ter um planejamento, mas seja flexível também. Isso também é uma habilidade que é necessário se ter quando você é social media. Eu coloquei aqui que timing é essencial nesse trabalho. E só para exemplificar, posso falar, por exemplo, da série, o Round 6, que todo mundo começou a falar, quando foi lançada. Então, por exemplo, se você tivesse um planejamento mensal de uma empresa, normalmente, o planejamento é feito mensal, a cada 15 dias, pelo menos, com antecedência. e aí você vê que está todo mundo comentando sobre essa série e quer criar um post para aproveitar o momento. Então, você altera o plano, o planejamento para aproveitar, para surfar na onda do hype do momento. Então, é isso que eu quero dizer. Tenha planejamento, mas seja flexível também, porque isso acontece também com uma certa frequência no mundo do social media. Bom, agora vamos para a próxima dica, que é saber analisar dados. Essa parte, acho que assusta para quem está iniciando, até porque muita gente que escolhe essa carreira é uma galera que gosta mais da parte de humanas, que não gosta muito de números, que gosta mais da parte de criação, eu incluindo. Mas, essa parte aqui, gente, não precisa se assustar, realmente faz parte do processo de ser social media, até porque não existe produção de conteúdo estratégica sem análise de dados, porque se você não analisar dados, como é que você vai saber que está gerando resultado para o seu cliente? Então, é por meio da documentação e da interpretação de dados que nós vamos validar nossas estratégias. então, você tem que definir quais que são as métricas que você vai analisar, fazer a documentação e o acompanhamento dessas métricas a cada mês, ver o que aumentou, o que diminuiu, o que melhorou, o que piorou, porque também as novas estratégias de conteúdos vão ser baseadas nesse número. Então, a gente precisa saber analisar dados e ter atenção a esses dados. Ele é só para gerar resultados. Não pulem essa etapa, é muito importante. É isso que o cliente vai pedir da gente, inclusive. Bom, próxima dica é tenha um processo de trabalho e, no caso aqui, é para otimizar o seu trabalho. Eu vou explicar um pouquinho mais o que eu quero dizer com isso. A rotina de um social media é bastante complexa, envolve pesquisa de pauta, escrever e revisar textos, produção de relatórios, análise de métricas, criação de design, por aí vai. Então, por isso que é importante ter um processo de trabalho que otimize a sua rotina e te mantenha produtivo. Enxergar essa questão de ter um processo de trabalho, acho que é muito complicado para quem está iniciando. Eu tinha muito essa dificuldade no início, mas eu gostaria de ter dado mais atenção para isso quando eu estava começando, porque teria facilitado mais o meu dia a dia, a minha rotina de trabalho. Então, para quem está começando para isso ficar um pouco mais fácil de entender ou de enxergar, de como colocar isso em prática, você pode pensar da seguinte forma. Se eu delegasse as minhas tarefas para outra pessoa, quais seriam os passos que essa pessoa deveria seguir? Então, é realmente pensar. bom, vou começar a gerenciar um Instagram de uma nova empresa, de um novo cliente. O que eu faço quando eu vou começar a gestão de um novo cliente? Vou criar um briefing. Eu estou falando o briefing, mas eu não sei se todo mundo está familiar com esse conceito. O briefing é um documento onde você vai coletar informações, reunir informações que são necessárias para iniciar um projeto. É um termo utilizado em várias áreas, diferentes, não só no social media, no design, várias áreas diferentes. Então, normalmente, se começa pelo briefing, que é esse documento onde a gente vai coletar as informações e aí você pode listar, por exemplo, quais perguntas você precisa perguntar, saber do cliente, quais informações você precisa saber. O público-alvo, a persona, os serviços da empresa, qual que é o objetivo, qual que é a linha editorial, o tom de voz, então você pode listar tudo isso no documento e aí também pensar onde que você vai armazenar essas informações, qual plataforma, por onde você vai fazer esse briefing, você vai fazer por um formulário no Google, ou vai ser só um documento Word, ou você vai mandar por e-mail, ou você vai fazer uma reunião presencial, ou vai fazer uma reunião pelo Zoom, pelo Google Meet, enfim, escolha a plataforma que você vai realizar isso e que plataforma você vai organizar esses dados, inclusive eu já dei as dicas, eu já falei do Google Workspace, do Notion, do Trello, você pode organizar essas informações no Trello. Aqui na agência, por exemplo, a gente usa o Trello para cada novo cliente para gestão em geral de cada cliente que a gente tem. Então, o que significa? que a gente tem um quadro padrão. Toda vez que um novo cliente de gestão vai iniciar com a gente, a gente já tem um quadro padrão, o quadro é como se chama a página do Trello, cada, você está dentro do Trello, vamos supor que você vai criar uma página para cada cliente. Não é bem uma página que chama, mas acho que assim fica mais fácil de entender. E, bom, cada página vai ter um padrão, a gente vai ter algumas listas e alguns cartões que vão ter dentro dessa lista. E aí, a gente tem isso padrão, então, tem uma lista que vão ter todas as informações gerais do cliente, que são essas informações mais técnicas mesmo, que vai ter o briefing, como quantos posts que vão ser criados para esse cliente, qual que é a linha editorial, qual que é a persona, o alvo, informações de acesso, observações, o material de apoio, se o cliente já tem identidade visual, fotos dos produtos para a gente usar. Aí, na outra lista, a gente vai ter o planejamento de conteúdo. Então, vamos ter todas as datas e as pautas dos conteúdos que serão publicados no mês seguinte. Na outra pauta, na outra lista, a gente tem todos os conteúdos que serão produzidos para escrita. Na outra lista, são os conteúdos que estão prontos para a produção do design. A outra lista, aprovação do cliente. E a outra lista, o que já foi finalizado, finalizado. Então, a gente tendo esse quadro padrão só para a gente duplicar para cada novo cliente que começa, a gente salva muito tempo, a gente otimiza o nosso trabalho e fica muito mais fácil para a gente, para cada novo integrante que começar na agência, atualmente nós somos seis pessoas, então, se for necessário contratar mais um social media, isso também fica muito mais fácil para delegar para essa pessoa, certo? Então, por isso que eu acho interessante pensar dessa forma, se você fosse delegar as suas tarefas, para quê? Para outra pessoa, como que você poderia fazer um passo a passo para essa pessoa seguir? E eu sei que isso aqui parece ser muito avançado, a maioria de vocês estão começando agora, então, provavelmente vocês não estão pensando em questão de delegar tarefas, mas aqui é realmente uma questão de otimizar o seu trabalho, de entender os seus processos, porque mesmo se você trabalha sozinho, isso vai adiantar muito o seu dia a dia, vai facilitar muito e mesmo que você não pretenda contratar pessoas no futuro ou que você trabalhe em CRT, ainda assim, é importante ter em mente esses processos, porque, por exemplo, se você trabalha numa agência ou numa empresa grande, você não vai estar sozinho no setor de marketing, você vai trabalhar em equipe também, então, você vai ter suas tarefas, vão ter tarefas que outras pessoas vão fazer, então, é importante ter consciência dos seus processos. Ter essa consciência vai te poupar tempo, seu fluxo de trabalho será mais organizado e se você precisar delegar essas tarefas para alguém, será muito mais fácil também, que é o que eu citei o exemplo da agência, é muito mais fácil. Bom, próxima dica é consuma conteúdo nas redes sociais com um olhar profissional. E, assim, talvez isso soe muito óbvio para vocês, mas eu queria incluir essa dica porque eu vejo muitos profissionais que não mudam essa chavinha, não mudam a forma que consomem o Instagram, por exemplo, eu vou dar a maioria das vezes o Instagram como exemplo que é, né, uma das redes sociais mais usadas, mais conhecidas. Bom, todo mundo que trabalha com redes sociais normalmente, né, era um usuário antes, gostava, já tinha como perfil nas redes sociais porque usava como entretenimento, né, usava para uso pessoal mesmo, mas isso significa que você tem, né, que você tem experiência como de uso de entretenimento, não tem essa visão profissional. e aí, isso é um problema quando você vira um profissional. Então, assim, só realmente falando do óbvio, para vocês realmente colocarem isso como mentalidade. Social é o seu trabalho, Instagram é trabalho, fazer post é trabalho. Então, quando vocês forem abrir um Instagram, por exemplo, quando vocês forem rolar o feed, tenha um olhar crítico e atento, preste atenção no que as outras marcas, que os outros criadores de conteúdo estão criando, porque é uma forma também de a gente se manter atualizado. A gente vai ver quais altas estão em alta, quais os formatos de conteúdo sendo mais utilizados, que vão gerar insights para a gente melhorar o nosso trabalho. E deixando claro, assim, que não é, não quero dizer que toda vez que você abrir o aplicativo do Instagram é para trabalhar, né, você ainda pode apenas rolar o feed para passar o tempo, mas há momentos diferentes, né, que você vai usar o Instagram para entretenimento e outro para gerar insights para o trabalho. Próxima dica é saiba se desligar do mundo online. Essa dica, mas também para ajudar, para a gente ter em mente que saúde mental é importante, a gente não precisa ficar conectado o tempo todo, como eu disse, trabalhar com social mídia, trabalhar com uma sobrecarga de informações todo dia, a gente tem uma enxurrada de informações de dados, de conteúdo para criar, de pesquisa, de pautas, então, é muito difícil às vezes se desligar do mundo online, porque aí você trabalha o dia inteiro nas redes sociais, chega em casa e aí também vai para as redes sociais, às vezes a gente também tem tem essa pressão de estar online, você tem que estar sempre presente ali no meio digital, você não pode perder nada e é um perigo, porque a gente também tem que ter momentos de descanso, então, tenha em mente que tudo bem ficar off, no final de semana, por exemplo, quando vocês estão tendo seu momento de descanso, não estão trabalhando, não se sentir pressionado para ficar acompanhando tudo que está acontecendo nas redes sociais, porque não é momento de trabalho, é um momento, se você quiser em redes sociais, ótimo que seja esse momento de entretenimento, se você não quiser, tudo bem também, você não perdeu muita coisa, o mundo não acabou, o mundo continua girando se você não entrar no Instagram por um dia. E parece um pouco, essa dica pode talvez parecer que vá na conta mão, porque tem essa incentiva, toda hora está conectada, você tem que estar conectado o tempo todo, saber o que está acontecendo o tempo todo, sim, mas também a gente tem que ter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E saber se desligar em alguns momentos é essencial para manter a mente criativa e produtiva, e eu digo por experiência própria, quando a gente está num ritmo muito grande de produção, de querer estar conectado o tempo todo, a mente cansa muito, muito, você fica muito esgotado, tudo que está acontecendo no mundo, tudo que as marcas postaram, tudo que as influências postaram, de todas as tretas, é impossível. Então, assim, não tenha essa expectativa, não coloque essa pressão sobre você mesmo. E, bom, próxima dica, vou até tomar uma água porque essa aqui eu preciso dar um contextozinho. Se quiser, eu posso fazer agora a pausa, se quiser, ou quer uma dica. Pode ser. É. Vou aproveitar e fazer uma pequena pausa da mentorama. Vamos lá. Gente, já falei para vocês que hoje nós divulgamos o programa da profissão social media, profissão que nós temos aqui na mentorama. É um conjunto de curso, tem vários produtos dentro de um só, vou mostrar para vocês a estrutura. Dentro da uma profissão nós temos quatro cursos. Olha, curso social media, curso marketing de performance, curso copywriting e curso Photoshop. Certo? Queria mostrar para vocês sua expertise após o curso. você vai conseguir criar estratégias para as redes sociais, você vai conseguir identificar a brand, a personal brand, você vai conseguir promover em diferentes canais a sua marca e criar um conteúdo único e relevante. Olha que legal. E, de acordo com a experiência e vários exemplos dos alunos que nós já tivemos, você vai conseguir começar a ganhar o seu primeiro dinheiro após três, quatro meses estudando na Mentorama. Você já vai conseguir achar uma posição como freelancer. A maioria dos nossos alunos conseguem o seu primeiro estágio dentro desse prazo. E também queria falar para vocês sobre o, com vocês sobre o projeto final que nós vamos ter. A Gabriel já falou que é bom quando você cria no seu portfólio, você pode pegar uns cases aleatórios, certo? E também super serve, né? Mas a diferença da Mentorama é que a gente oferece uns cases reais para os nossos alunos porque temos parcerias com as empresas reais. Isso é super legal porque na maioria das vezes o recrutador é um portfólio assim com os cases aleatórios também, super serve que mostram a qualidade do seu trabalho o que você pode. Mas na maioria das vezes o recrutador ele quer ver quais são os problemas que vocês já conseguiram resolver na vida real. Então, como é que funciona o processo da defesa? Você vai trabalhar em case real de uma das nossas empresas parceiras. Você vai ganhar experiência prática é na prática porque a prática é chave de ouro e você no final das contas vai conseguir adicionar esse projeto no seu portfólio que é super importante. Assim que vai aparecer o certificado da Mentorama que os nossos alunos recebem após a conclusão da profissão o curso e o seu currículo após a conclusão. A gente colocou um salário 3.731 reais mas a gente não gosta muito de prender salário dentro de um limite porque essa área é maravilhosa. Você pode ganhar no início bem menos mas também você pode ganhar muito mais depende da sua atualização como você vai correr atrás de conhecimento. Essa área é maravilhosa sempre tem para onde crescer. com certeza. E também a gente não vai abandonar vocês após a conclusão da profissão porque nós temos o centro de carreira eu já ouvi falar muito terminei um curso mas não consigo achar um emprego ninguém me chama para entrevista o meu currículo no LinkedIn está parado. Então para isso nós temos o centro de carreira que inclui diretrizes e suporte com currículo e portfólio workshops com as especialistas da área empresas reais na defesa do projeto final e consultoria individual sobre carreira. Então nossos especialistas vão te ensinar como montar o seu currículo quais são as palavras-chave que você tem que usar no seu currículo no LinkedIn como você tem que passar pelas entrevistas qual é a estratégia é muito, muito mais várias dicas super úteis que você vai com certeza conseguir aplicar na prática com sucesso. E além dos quatro cursos que nós temos dentro da profissão você vai ter os produtos exclusivos que são quatro orientações por ano sobre a carreira escolhida seis workshops diferentes ao longo do ano laboratórios aceleradores do curso escolhido e consultas ao vivo com os mentores. Olha quanta coisa dentro de uma profissão só. Legal. E também por último queria mostrar para vocês a sua jornada profissional aqui na Menturema conosco. Você vai assistir as aulas online fazer as tarefas de casa receber o feedback dos profissionais você vai ganhar a primeira oportunidade de tentar a sua jornada como estagiário você vai desenvolver o seu projeto final e desenvolvê-lo e no final nosso centro de carreira vai te ajudar a achar o emprego do seu sonho. Gente essa oportunidade é maravilhosa eu sei que vocês sonham sobre essa área e porém nós temos oferta incrível para vocês que fiquem até o final que eu vou liberar o link para o certificado e eu vou falar mais sobre os valores mas você já pode clicar no botão e garantir a sua vaga nessa promoção que gente é super incrível eu estou muito ansiosa para a gente chegar até o final mas por enquanto é isso e Gabi estou passando a palavra de volta para vocês. Show! Gente não se assustem com as dicas eu estou dando essas dicas para vocês não terem as mesmas dificuldades os mesmos problemas que eu enfrentei mas eu realmente eu amo essa profissão inclusive em uma das dicas eu vou falar qual que é a minha coisa preferida de trabalhar como social media eu vou continuar para não estender muito e aí depois a gente volta para as perguntas tá bom? Então vamos lá deixa eu compartilhar minha tela de novo foi então continuando agora deu certo o compartilhamento deu certo? Tudo certo ok tá então vamos lá tem uma postura profissional que vocês podem como assim Gabi você tem uma postura profissional então primeiro eu vou dar um contexto bom já comentamos aqui sobre a questão sobre a lista que o LinkedIn divulgou em 2020 falando das 15 profissões emergentes e profissionais de social media estavam no topo só entre 2015 e 2019 aumentou entre 122% a busca por profissionais e aí veio pandemia quarentena empresas buscando aumentar sua presença nas redes sociais ou querendo iniciar no meio digital e aí a necessidade desse profissional ficou muito evidente e mas também ficou uma questão que tem nessa área que aumentou bastante também durante esse último ano durante a pandemia que a gente tem vivido tem-se uma ideia de que ser social media é só fazer um post que é algo fácil não leva a consideração que fazer um post é necessário ter conhecimento de marketing comportamento do consumidor de escrita análise de dados e etc e etc e também é um número enorme de outros profissionais de gurus do marketing vendendo também essa ideia de que fazer de ser social media é fácil que basta você não sei fazer um um curso curto de cinco horas você assiste um aulão no no youtube de três horas e pronto você está prontíssimo para ser um profissional de social media e não é assim é um realmente você precisa ter muitos conhecimentos do curso do mentorão vocês podem ver é muito complexo é um curso muito amplo e não é um curso também que você vai fazer da noite para o dia porque você realmente precisa reunir muitos conhecimentos e além de ter essa visão o mercado ter essa visão da profissão social media você também vai lidar com clientes ou possíveis clientes que também tem essa visão de que ser social media é muito fácil e que não precisa de muito estudo então vão querer colocar preço no seu serviço ou não vão aceitar suas orientações profissionais e para quem está começando é muito complicado lidar com essas situações aqui tem a informação que eu falei do linkedin então o que eu quero dizer aqui é que vocês vão enfrentar essa situação de gente que vai diminuir seu trabalho de que não vai vir valor no seu trabalho sempre tem uma reclamação não só de quem está iniciando mas de profissionais que já estão na área e para aprender a sair dessa situação que vocês vão enfrentar saiba explicar para o cliente do que se trata sua profissão quais são seus conhecimentos quais são os conhecimentos que você precisou adquirir para criar um post explique seu processo saiba como é o seu valor não deixe que diminui sua profissão por essas ideias erradas da área se você sabe que é um bom profissional realmente valorize isso e faça seu cliente seu público alvo entender isso e para isso você tem que ter essa postura profissional você tem que entender o que você está falando você tem que entender seu processo você tem que saber se vender então eu queria trazer essa dica porque é algo muito comum e não é algo que vocês vão ver só nas redes sociais ou com os possíveis clientes possivelmente vocês vão viver dentro do seu círculo familiar e de amigo quem nunca ouviu ah fulano não trabalha passa o dia inteiro no computador ou quando pergunta quando é que você vai arrumar um emprego sério então esse tipo de situação é muito comum quem aí já ouviu esse tipo de pergunta ou enfrenta essa dificuldade dentro de casa na família das pessoas que não entendem muito bem o que você faz que acham que vocês não trabalham porque passam o dia inteiro é uma situação também que eu vejo muitos assim com meus colegas de profissão então é isso acho que todo mundo vai passar para uma situação assim e para sair delas você simplesmente tem que ter uma postura profissional tem que saber comunicar o seu valor próxima dica é seja autodidata eu mencionei antes a questão como é importante se manter atualizado e estudar sempre e aqui eu digo nessa não me refiro a gente que profissionais que não fizeram faculdade ou não fizeram curso eu me refiro até essa proatividade até essa independência de buscar soluções é muito comum que vou dar o exemplo do Instagram de novo tem milhares de atualizações toda hora o Instagram muda uma forma de encontrar uma função do Instagram surge uma nova função e a gente simplesmente tem que ir lá e aprender então se você não aprendeu mexendo sozinho no Instagram você vai ter que buscar o Google você vai ter que buscar o YouTube você vai ter que buscar com outros colegas da profissão enfim então eu quero dizer nesse sentido que a gente tem que buscar soluções o tempo todo e aprender novas habilidades tem que ter uma certa independência para fazer isso você não pode ser muito dependente de orientações o tempo todo a décima segunda dica é esteja sempre interessado no mundo ao seu redor e aqui é o momento que eu falo que eu vou falar sobre a minha parte a minha questão em relação a ser social media bom eu vou começar falando dessa dessa questão com uma frase que eu gosto muito que é o primeiro passo para se tornar interessante é estar interessado ou seja você tem que estar curioso com o mundo ao seu redor de conhecer novas coisas que estão fora da sua bolha e aí o que isso tem a ver com social media gente tudo tem tudo a ver com social media porque como eu disse antes normalmente social media vai gerenciar as redes sociais de mais de uma empresa mais de um cliente e vão ser de universos diferentes de nichos diferentes e mesmo que não seja algo que você tenha muito conhecimento seja algo que não faz parte do seu dia a dia então por exemplo se você tem um cliente de alimentação vegana e você não é vegano nem pretende se tornar vegano você vai ter que aprender sobre esse nicho você vai ter que ler você vai ter que estudar você vai ter que pesquisar pautas você vai ter que ler textos sobre isso assistir vídeos sobre isso conhecer criadores conteúdos e na verdade isso é uma das a minha coisa preferida eu amo que como que trabalhar com social media você está aprendendo coisas novas todos os dias todos os dias mesmo e atualmente por exemplo na agência a gente tem clientes de nichos completamente diferentes tem desde nutrição tem contorcionismo estética ensino de inglês ensino de italiano tem de viagens de spa então são nichos completamente variados mas isso é super legal porque a gente está em contato com universos diferentes o tempo todo e eu gosto muito de conhecer esses outros mundos que normalmente eu não teria interesse mas eu acabo descobrindo esses mundos por causa dos clientes e para fechar esse assunto eu vou colocar a citação completa que eu gosto muito bom eu vou ler toda a citação completa que é o primeiro passo para se tornar interessante é estar interessado os melhores artistas em todas as áreas fazem do mundo a sua inspiração e extraem suas ideias e produção tanto da experiência quanto da pesquisa para eles é uma prioridade estar atento ao que está acontecendo não apenas no mundo do design mas ao mundo como um todo e esse nível enriquece a sua obra essa citação fala do mundo do design porque é de um livro de design mas eu acho que super se aplica no mundo de social media pelas questões que eu falei que a gente trabalha com diferentes nichas e francamente vai ser muito mais fácil você já com o seu trabalho você fazer um bom trabalho se você tem interesse eu não estou falando que você tem que amar esse universo você tem que ter interesse em conhecê-lo e em descobrir esse universo o livro que eu mencionei é este aqui caso tenha alguém com interesse em design é um livro que chama curso de design gráfico eu vou mandar o nome depois é um livro muito interessante e eu vi que algumas pessoas estavam comentando sobre essa questão de social media e design acho que a gente pode comentar sobre isso no final vamos concluir aqui as dicas então quase está quase acabando a próxima dica é não ter medo de testar porque bom trabalhar como social media significa analisar dados a gente vai criar estratégias baseadas nas métricas em dados em números mas não é ciência exata quem nunca criou um conteúdo que achou que ia bombar e flopou e vice-versa às vezes é realmente uma caixinha de surpresas acontecem coisas que a gente não esperava porque a gente está trabalhando com pessoas no final então realmente acontecem coisas inesperadas e é por isso que eu acho que é muito importante a gente não ter medo de se arriscar nessa área acho que às vezes quando a gente faz um post que a gente pensa que vai ser mais ousado que talvez não dê muito certo e acontece exatamente o contrário então não tenha medo de testar 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 vale muito a pena arriscar próxima dica seja criativo obviamente a briga por atenção nas redes sociais é gigantesca a gente tem que captar a atenção do leitor nas primeiras frações de segundos e então assim é muito importante ser criativo não tem como a gente fazer sempre o feijão com arroz a gente tem que buscar inovar tem que por exemplo que tem as as trends que tem os conteúdos que são ali criados dentro de um padrãozinho que quando viraliza todo mundo faz igual ali é uma ótima forma de você tentar surpreender o leitor surpreender o seu público-alvo e fugir um pouquinho da forma que estão fazendo aquela trend você realmente gerar um um sentimento é de inesperado ali no no leitor ele vai estar esperando a mesma mesmo vídeo que ele viu outras várias pessoas criativas uma forma diferente de fazer esse mesmo conteúdo isso chama atenção e essa questão que eu falei de estar interessado em universos diferentes de conhecer coisas diferentes ajuda muito na questão criativa por isso que eu recomendo muito e por isso que é a minha parte preferida porque eu acho que tudo gera insight tudo é inspiração você pode tirar inspiração do seu dia a dia do seu cotidiano não precisa ir no museu não precisa viajar para fora do Brasil para tirar inspiração você tira inspiração das ruas dos cotidianos das coisas mais banais e isso se reflete muito na criatividade e no trabalho e a última dica é tenha paciência que também parece que no mundo de social media isso não encaixa muito porque tem muita pressão para crescer rápido para ter muitos seguidores tem muita competição é muita pressa para tudo tem muita pressa e a gente sabe que na verdade esse é um trabalho bem de formiguinha mesmo a gente não acontece do dia para a noite se destacar crescer ter um relacionamento com audiência é algo que não é construído da noite para o dia então é um trabalho diário e constante eu sei que muitas vezes tem a pressão do cliente da empresa do trabalho para ter esse crescimento rápido para ter resultado rápido mas pelo menos na minha abordagem na minha visão do trabalho como a gente trabalha na agência nós estamos mais interessados em fazer conteúdo de qualidade atrair seguidores de qualidade de criar um relacionamento genuíno com o público de fazer com que os nossos clientes sejam vistos como autoridades no nicho e leva tempo a gente tem que ter paciência porque é um trabalho de formiguinha é um trabalho constante e bom isso é o que eu acabei de falar e acho que é isso gente essa foi a última dica continuem podem mandar mais dúvidas e perguntas aí no chat também podem me chamar lá no perfil da agência que é o GAPS Agency e é isso eu vou voltar para o chat vou parar de compartilhar a minha tela certo agora GAPS nós vamos ter a última pausa da minha trama e vamos para perguntas e respostas gente podem dar acelerada nas perguntas que logo logo chegamos nessa parte e logo vou liberar o link para certificado mas fique até o final que a melhor parte está por vir certo vamos lá então prometi para vocês os descontos incríveis e qual é o valor Anastasia então vamos lá quero mostrar para vocês os valores os valores dos cursos se vocês iam comprar os cursos separadamente então o valor no total seria R$13.652 além dos cursos dentro de uma profissão tem vários produtos exclusivos se nós vamos somar todos vamos ter um valor no total R$12.000 é caro sim mas se você vai fazer pesquisa por conta própria no Instagram ou LinkedIn você pode ver que consulta ou vivo com o mentor expert da área é um produto super caro e varia a partir de R$500 por uma hora para cima então não é uma coisa barata não e se nós vamos somar o valor do curso se vocês iam comprar separadamente junto com o valor do produto nós vamos ter o valor total R$25.652 mas a gente sempre tenta trazer algo melhor para os nossos alunos porém primeiramente baixamos valor até R$8.988 mas entendemos que a situação no mundo e no Brasil está super tensa e queremos ter as ofertas melhores para os alunos da Mentorama porém somente hoje é para vocês que estão acompanhando o webinar de hoje nós vamos lançar um promo de 60% olha gente você vai conseguir comprar quatro cursos junto com os produtos exclusivos por R$3.596 gente é um valor alto mas pensa no seu futuro salário após a conclusão você vai conseguir fechar esse valor com acréscimo gente esse investimento que com certeza vai valer a pena que conhecimento nunca ninguém vai tirar de você e você vai conseguir pagar à vista ou parcelar esse valor em até 12 vezes e também nós temos oportunidade de parcelar esse valor em 24 vezes com juros com valor de parcela 183,08 então temos ofertas para todo mundo as condições diferentes e também nós temos programa de crédito estudantil com parceiro 100% confiável gente se vocês não querem passar cartão de crédito você pode parcelar em boleto em até 24 vezes para mais perguntas clique no botão entre em contato com os nossos gerentes de venda e eles vão passar para você toda a informação você vai receber uma consulta bem completa vocês não vão se arrepender e também vocês já pensaram que vocês podem pagar 5% agora começar a estudar e fazer o próximo pagamento somente daqui a 6 meses na Venturama isso é possível sim pagamento adiado por 6 meses tudo para vocês gente e gente quero falar uma coisa muito importante nós temos dois produtos aqui na Venturama profissão social media é um curso social media se você quer trabalhar na área de social media você vê isso como a sua futura profissão para você a profissão é uma melhor opção porque você não vai precisar nada por fora não vai precisar comprar um curso por fora tudo já dentro de uma profissão a gente na produção sempre pensa avalia o mercado pensando nos nossos alunos qual tipo de conhecimento eles vão precisar para começar a sua jornada profissional numa área nova mas se você quer adquirir um skill especial que hoje em dia todo mundo precisa saber como mexer no Instagram se você tem um blog você tem uma própria empresa com certeza você precisa saber disso então se você quer um skill adicional então curso social media é uma ótima opção para você porém para este curso nós temos também oferta especial vou lançar ela agora você pode ver o lançar o desculpa a oferta para curso agora no chat vai aparecer botão se você está interessado no curso e não é na profissão clique nesse botão e o nosso gerente vai entrar em contato com vocês e explicar tudo direitinho gente ambos produtos são ótimos mas depende do objetivo de vocês certo e também queria explicar para vocês porque mais de 3 mil alunos já escolheram a Mentorama e permaneceram com a gente certo com certeza você pode escolher uma opção de estudar sozinho procurar algo no internet no YouTube no Google mas você correr o risco de buscar algum tipo de conhecimento que você não vai precisar um conhecimento que não vai ser útil você não vai economizar seu tempo com certeza e ninguém pode garantir que você vai chegar no seu objetivo mas aprendendo com os mentores é sempre mais fácil mais rápido e mais econômico gente porque você nunca vai ser abandonado vai ter uma pessoa que vai guiar você de início até o fim explicando tudo bem direitinho e com certeza quase 4 mil reais em investimento mas quando você vai entrar no mercado de trabalho você vai competir com as pessoas que já tem curso já tem certificado já investiram no futuro e aqui olha tem 4 cursos dentro de uma profissão e vários produtos então gente aprendendo com a Mentorama e sempre mais fácil mais rápido e mais barato no final das contas gente porém se vocês sonham sobre essa profissão que é super promissora que pode abrir as fronteiras para vocês mudar sua vida 100% vem aqui para a Mentorama temos ofertas exclusivas para você clique no botão gente garanta as vagas porque as vagas estão limitadas e tem somente 20 vagas abertas com esse valor mas ainda dá tempo para vocês aproveitar lembrando que além do desconto incrível de 60% como para o curso como para a profissão os 5 primeiros inscritos ganharão um curso de valor igual ou inferior então gente o que vocês estão esperando clique no botão agora e venha para a Mentorama gente nós estamos esperando por você clique no botão aproveite o desconto e agora nós vamos para a Q&A a parte que todo mundo está esperando estão super ansiosos vou parar aqui a minha apresentação deixar você aqui full screen e vamos lá vamos para as perguntas e respostas podem dar a gás nas perguntas que estamos começando o certificado já está disponível e vou selecionar aqui as perguntas para você certo vamos lá Gaps eu vou fazer uma pergunta bem comum que a gente sempre recebe certo você vai me ter as perguntas sim mas antes de tudo vou te fazer uma pergunta que a gente encontra sempre uma pergunta super comum tem idade para migrar para essa área porque tem muita gente que acha que é uma área promissora mas tem 10 anos de carreira numa outra área e tem medo de arriscar ou tem medo que eu tenho mais do que 35 anos será que ainda dá tempo o que você o que você pensa com certeza eu acredito que dá para migrar não importa a idade que você tem se você sonha em trabalhar com essa área se você acredita que é uma área promissora que realmente é não é só uma questão de que isso é um fato e a gente que não tem idade para trabalhar com 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 redes sociais basta você ter as habilidades basta você estudar basta você estar disposto a seguir essa carreira eu não eu fiz uma transição não foi uma transição de carreira porque eu ainda não estava trabalhando profissionalmente mas eu comecei meus estudos em direito que é totalmente uma outra área eu vi uma umas pessoas falaram que estudaram estão estudando direito também né são dessa área e não tem nada a ver com as redes sociais eu não cheguei a concluir a faculdade de direito mas foram dois anos e eu sei que não é fácil também para mim fazer essa transição dos estudos já foi muito difícil mas eu acredito que de novo com planejamento se é com foco se é o seu objetivo se você tem essa vontade de trabalhar não importa a idade para fazer essa transição não tem idade para fazer transição ótimo eu vi o Juliana deixou comentário que ela tem 35 anos pelo amor de Deus Juliana você está super jovem tem muito tempo pela frente você vai conseguir a mesma pergunta da Juliana não sei se é a mesma Gaps como abordar clientes certo bom tem algumas formas diferentes né se for como por exemplo abordar clientes como freelancer você está buscando ter contratos com diferentes empresas né e trabalha como autônomo uma forma que eu acho muito boa esta comercial ao invés de só disponibilizar seu WhatsApp ali na bio do Instagram coloca um formulário ou pode deixar o WhatsApp mesmo mas não envia o orçamento ali no WhatsApp por escrito só falar para fazer o pacote de 15 posts o valor é tal porque isso não transmite profissionalismo então eu acho muito bom quando eu acho que muda muito a percepção né da pessoa que está pedindo o orçamento quando você envia um documento em PDF já apresentando quem que você é o que você faz o que está incluso no serviço qual que é o seu serviço quais que são seus pacotes quais que são seus valores qual que é a forma de pagamento quais que são as condições gerais parece que é muita informação mas não é dá para fazer essa proposta de orçamento de uma maneira muito enxuta e assim você transmite profissionalismo você já soluciona várias dúvidas que o possível cliente vai ter então isso otimiza seu tempo também e a sua rotina ainda mais se você responde o orçamento pelo WhatsApp normalmente né as pessoas entram mais em contato mandam mais mensagens então você já pode ter uma mensagem padrão e mandar esse orçamento em PDF por exemplo eu gosto de mandar em PDF e é isso eu acho que se você faz um design padrão ali dentro da sua identidade visual é uma forma muito profissional de abordar o cliente e ter seu portfólio também para mostrar o que você faz para mostrar a sua experiência ótimo para a próxima pergunta que é bem parecida com essa daqui Daniela está perguntando como conseguir clientes pelo Instagram com poucos seguidores eu vou contar um pouquinho como que foi a trajetória do perfil da agência eu abri a agência em fevereiro de 2020 comecei o perfil nesse mesmo mês comecei do zero quando eu decidi abrir a agência eu não divulguei muito no meu perfil pessoal eu queria começar do zero mesmo porque eu queria atrair novos tipos de clientes e nesse primeiro momento nesses primeiros dois, três meses meu foco era criar bastante conteúdo não necessariamente postar todo dia porque eu não conseguia postar todo dia porque tinha as demandas de clientes mas eu queria ter uma constância muito grande então eu postava quatro, cinco posts por semana no máximo e era bastante ativo ali nos stories eu comecei a criar uma comunidade de pessoas que eu interagia todo dia então isso também fazia com que as pessoas comentassem sobre mim então tinha muita gente que marcava bastante me colocava nos stories e aí ia chegando mais gente para o meu perfil mas o que eu acho mais importante nessa época é simplesmente você buscar clientes mais ativamente nesse momento então eu por exemplo nessa época eu fazia parte de alguns grupos no Facebook e eu divulgava meu trabalho nesses grupos tanto de empreendedoras quanto de designers porque ali tem muita gente procurando eu estou falando de designers porque eu trabalho tem formação em design e em marketing digital e eu trabalho com os dois inclusive eu queria falar sobre esse assunto que muita gente perguntou mas vou concluir então eu procurava mais ativamente mesmo eu divulgava em outras redes sociais pessoas eu buscava realmente pessoas e tentava também fazer relacionamento então eu era muito ativa nessa questão de interação e é uma coisa que eu sempre bato na tecla mas também não interage com ninguém então eu seguia as pessoas eu conversava com as pessoas eu respondia eu abordava desde o início eu já mandava essa proposta de orçamento então por mais que eu tivesse poucos seguidores a percepção que a pessoa que teve esse primeiro contato era de quem ia adicionar um sério não importa se eu tinha 50 seguidores a minha postura foi profissional então passou confiança para a pessoa então eu acho que seria isso no início você pode buscar mais ativamente ter uma constância também de conteúdo e buscar interação se você conseguir fazer parcerias também de você fazer lives de você fazer conteúdos colaborativos esse tipo de coisa também ajuda bastante a trazer novos seguidores para o seu perfil certo a Giovanna está perguntando vamos para a próxima pergunta você considera design gráfico importante para o social media essa foi uma questão que algumas pessoas abordaram eu acho eu vou falar da minha experiência como eu falei meu primeiro estágio eu fui contratada como designer mas na verdade era social media e fazia os dois tanto a produção de conteúdo quanto o design então para mim os dois sempre andaram juntos eu nunca fazia muito essa separação e isso me ajudou porque no início da minha carreira como freelancer eu trabalhava muito com gente que estava iniciando então era gente que não podia investir muito então não podia contratar um profissional só para fazer estratégia e conteúdo e outro profissional para fazer o design então isso me favoreceu não é necessário o social media fazer os dois fazer o design e a produção de conteúdo mas dependendo de quem fosse o público algo isso vai te ajudar de qualquer forma mesmo que você não queira investir no design você por exemplo vai trabalhar numa empresa que tem o design responsável para fazer os posts eu recomendo você ter noções básicas de design porque isso também vai ajudar na hora que você for pensar os posts você precisa também quando você está escrevendo e criando os formatos dos posts você tem que ter uma noção da produção o formato o que você pode criar para que seja possível para o designer realizar esse post fazer o layout então eu acho muito importante ter noções básicas do design inclusive eu mostrei esse livro que é um design que chama curso de design gráfico princípios e práticas são três cores aqui com nomes esquisitos nomes difíceis de falar mas é um livro muito bom eu sempre carrego ele porque ele tem práticas também é um livro bastante ilustrativo eu tenho ele há muito tempo e eu carrego ele para todo lugar que eu vou então ele é um bom livro para você ter sempre para consulta e se você quiser ter alguma noção do design esse é na verdade aprofundado mas eu recomendo então é isso não sei se eu consegui explicar bem mas se não ficou claro perguntem de novo que ficou uma pergunta super interessante do Rafael boa tarde atualmente trabalho com uma loja de roupas infantis e consegui já identificar o meu público-alvo são as pessoas que gostam muito de preços populares estou com uma barreira muito forte pois meus postes apresentando nossos produtos com esses preços mais baixos sempre dão certo com bastante curtidas comentários compartilhamento porém os postes com produtos mais caros são difíceis de emplacar como você acha que eu posso contornar como posso contornar essa dificuldade? Bom você pode tentar contornar isso com branding e storytelling então você diz que os postes com os produtos com valores baixos fazem sucesso então significa que as pessoas estão interessadas nos produtos você atraiu pessoas interessadas no que a marca tem para vender mas talvez elas não veem valor elas não têm percepção de valor nos produtos mais caros e para contornar isso você pode por exemplo contar uma história investir no storytelling por trás desse produto então por que esse produto custa mais caro? é porque o material dele é melhor o tecido é melhor de roupas roupas infantis então é isso é 100% algodão é de linho por que esse material essa coisa custa mais caro? então explica isso para a audiência porque também se você não explicar é só falar que na mesma loja tem um macacão um macacãozinho por exemplo de bebê que custa 50 reais e a outra custa 100 o cliente não vai entender por que um custa 100 e o outro custa 50 ele vai achar muito caro mesmo é natural então tenta explicar por que esse aqui custa mais caro? a gente consegue explicar isso passar isso para o cliente em forma de história de uma forma que engaje a audiência aumenta muito a percepção de valor e é uma prática que você pode repetir sempre é uma prática que você pode investir todos os posts todos os posts que você vai falar sobre as peças mais caras e a questão de branding é a questão realmente de posicionamento se sua marca se posiciona como uma empresa uma marca onde você vai comprar roupa barata de infantis então é isso que o público vai esperar então você pode por exemplo criar uma linha premium vou colocar o nome aqui normal então tem a linha que é mais barata mas tem a linha premium que é essa linha que tem materiais melhores que é as roupas que são da marca tal por isso que são mais caras então também dá para fazer essa divisão para ficar clara na percepção do público ok, estou interessada nessa linha aqui que são os preços mais baixos mas tem um público vai ter um público que vai estar interessado nas mais caras ou simplesmente vai ser a mesma pessoa mas ela vai entender por que aquela peça custa mais caro então comunicação branding storytelling acho que são o caminho para você testar beleza e o tempo voou simplesmente Gaps porém nós vamos para a nossa última pergunta porém nós vamos fechar com a última pergunta Rita está perguntando Gaps o que não é indicado fazer em perfil de Instagram? amor de Deus não comprem seguidores não comprem acho que batida a gente fala mas todos os dias chegam clientes na agência com esse mesmo problema que compraram seguidores e é muito difícil recuperar a conta depois muito mesmo o engajamento é só pessoas ali que não tem perfil ativo são pessoas que nem falam a sua língua então é péssimo mesmo para o Instagram e normalmente normalmente não muitas vezes acontece a gente tem que fazer um novo perfil do zero porque aquela conta está tão prejudicada que nem adianta investir tempo mesmo o conteúdo de qualidade é muito difícil recuperar esse engajamento então comprar seguidores péssimo não passa não interagir é outra coisa que eu falei eu bato muito nessa tecla que o rede social é uma mão de como se chama fala é via dupla as pessoas estão ali para consumir conteúdo mas elas também querem diálogo e você não vai não é TV a gente não está ali só para ficar mostrando conteúdo a gente também está ali para conversar com a audiência ouvir a audiência então tenha interesse genuíno em conhecer os seguidores em conversar com o seu público com o alvo em criar um relacionamento ali com a sua audiência o que mais? acho que não ter uma identidade visual definida também te prejudica muito porque quando a pessoa está ali rolando feed no Instagram e se você muda de identidade a cada semana a cada mês ou não tem uma identidade definida ou tem uns posts com um design muito amador isso não vai passar para o personalismo a pessoa também não vai identificar que é seu post então isso é uma coisa que eu tenho muita preocupação eu vou dar o exemplo da Obvious que muita gente conhece a Obvious faz posts muito varia muito de formato usa muita ilustração é muito cada post é bastante diferente um do outro mas você sempre sabe que é um post da Obvious porque ela tem uma identidade visual definida ela consegue transmitir isso então quando você está no feed você já sabe as gurias do marketing ótimas nisso também você sempre consegue identificar os posts delas porque elas têm a mesma identidade e é constante elas mantêm essa unidade visual ter as informações básicas nos destaques também é importante ter uma no caso que não fazer que não é indicada não ter as informações importantes na sua bio não deixar claro o que você faz o que você vende é uma série de coisas uma série de coisas mesmo mas eu acho que essas aqui são bastante importantes são bem básicas certo muito obrigada gente finalmente infelizmente chegamos ao fim manda no chat o que vocês acharam do webinar de hoje foi super incrível Gaps muito obrigada muito obrigada todo mundo que participou amei vamos sempre continuar esse bate-papo aberto já deixo ali meu direct aberto lá na Gaps Agency para vocês entrarem em contato enfim adoro conversar sobre o assunto como vocês viram posso falar bastante e é isso espero que vocês tenham gostado e estou aberta para qualquer pessoa que queira entrar em contato e conversar mais obrigada gente ainda tem alguns segundos para vocês aproveitar e clicar no link ainda dá tempo vocês entrarem na nossa comunidade dos alunos da Mentorama estamos esperando por vocês gente obrigada olha Gaps tanto feedback positivo obrigada gente que amor vocês foram os amores ah eu vi que alguém falou que gosta acho que é o Guilherme que conhece o perfil da agência muito obrigada por acompanhar falou que gosta dos posts eu fico muito feliz mesmo é muito legal receber esse feedback obrigada obrigada Gaps obrigada pessoal por acompanhar a gente até o final e até a próxima Gaps até a próxima gente tchau 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 tchau